Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira e olha só, quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1. Olha só, eu tenho uma novidade para você, nós vamos falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Uma empresa do grupo Mideia Carrier, a Totaline, que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes. Na Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação, com peças originais das marcas Mideia Carrier, Springer, Toshiba e Confi. Atendimento especializado, mais que atendimento, consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização. Como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 em lojas. E claro, com uma sempre perto de você. Tradição no mercado, garantia de confiança e suporte total da única rede do segmento com 26 anos de atuação no mercado. Comprar na Totaline é mais segurança para você. Confira nossos produtos. Uma linha completa de soluções em climatização de ambientes. Linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos. A sua escolha é a que você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Mideia. Tecnologia, modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. Além de toda a linha de refrigeração para você revendedor e instalador, ferramentas, material para instalação de ar-condicionado, peças de reposição, gás refrigerante e câmaras frigoríficas. Uma loja completa aguardando a sua visita. Já estamos de volta, meu povo. Já temos ligação? Temos denúncia, minha diretora? Pois não, da Praça 14. Vai lá, meu amigo. Diga lá. Praça 14, vai lá, meu amigo. Diga lá. Meu amado, o problema é o seguinte. Ali na Bandalha Modernas, o pessoal fuma macunha na cara de todo mundo ali, meu irmão. Só é... Até a gente chega ali no peixe, vindo ali na Feira da Bananá, se for a pé, a polícia, pega todo mundo fumando droga e vendendo droga, irmão. Isso é uma vergonha. Hoje, 6 horas da manhã, todo mundo com o tarugo de macunha na boca, que a gente passa com o meu filho e minha esposa. Lá, rapaz, é isso, meu irmão. Que horas, meu amigo? E ninguém tomou uma providência. Hoje, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Tudo fumando droga, aquele povo ali, irmão. Você mora aí próximo ao centro da cidade, não? Eu moro aí próximo. Diariamente você vai à feira, esse horário? Diariamente você vai à feira. Alô? Positivo, positivo. Então, quem é a SICOM lá da área, minha diretora? Tem como me informar aí? Temos como entrar em contato com elas? Vou pedir a minha diretoria, vou pedir a diretoria que entre em contato aí com o pessoal da SICOM, lá da área do centro, lá. 24. Então, o pessoal da 24ª SICOM, está aí a denúncia aí do morador e frequentador lá da feira, que está lá diariamente esse horário, que é normal. É normal você ir pela feira, pela manhã, 4 horas, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e encontrar vagabundos usando droga. Se eles estão usando droga, meu amigo, para cometer um assalto, um furto, um roubo, não demora nada. Não demora nada. Então, vamos dizer o seguinte, vamos pedir aí, vamos reforçar aí o policiamento da área e se estiver usando droga, se pegar usando droga, vamos recolher. Atenção, e o pessoal da 24ª SICOM. Temos outra ligação? A Grande Vitória. Alô, bom dia. Alô, Valdir. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu amigo. Tudo bem, meu querido? Tudo jóia. Meu amigo, eu sou aqui do Grande Vitória. Eu sou morador, eu vou até dar o nome da minha rua, porque eu não tenho medo de vagabundo, não. Diga lá, meu irmão. Eu moro aqui na rua Barreirinha. Aqui na rua Aurora, Grande Vitória, tem dois, tem dois bocas de fome, entendeu? Tu sabe o nome de algum desses vagabundos aí? O Paraíba, que foi preso outro dia, que está solto, passou só três dias na cadeia. E o Adelso. Paraíba e o Adelso. Paraíba e o Adelso. Isso. Olha só, o Adelso entregou o Paraíba, o Adelso entregou o Paraíba, o Paraíba foi preso. Entendeu? Sim. Porque o Adelso quer ficar sozinho aqui na rua, vendendo. Um denunciando o outro. E depois teve o Paraíba. Entendeu? Aí o Paraíba foi preso, mas como o Paraíba já saiu, já está na ativa de novo. Entendeu? A concorrência aumentou. A concorrência aumentou de novo. Aí ele está mordido agora, o Adelso. Está mordido. E aí eu queria que o quarto DIP, que é aqui do lado, na frente do Adelso praticamente, tomasse uma providência. O Adelso é aquele que... Fizesse uma varredura, meu irmão. O Adelso... O Adelso é aquele que faz o tráfico dele lá, com a comercialização da droga dele. E o seu bar. Na próxima, o quarto DIP. O Abarca Bar Ventos. É esse? É, exatamente. Não é a primeira vez que tu denuncia ele aqui, é isso? Está entendendo? E ele está mordido com o Paraíba, porque o Paraíba passou dois dias na cadeia, já está solto e já está vendendo de novo. Ele está mordido com ele, entendeu? Eu moro aqui na rua Barreirinho, como eu te falei, eu só não vou dizer meu nome. Mas eu já constatei que eu já entrei para tomar uma cerveja aí no final de semana e eu vi ele vendendo. Ele não tem como dizer que ele não é o que ele é. Muito obrigado, meu amigo, pela tua participação. Agora, pessoal do quarto DIP, vamos fazer alguma coisa. Se o Paraíba e o Adeus querem se matar, entrem em contato comigo que eu levo vocês para um lugar onde não envolve ninguém inocente. Eu levo vocês para um determinado local que lá vocês podem se confrontarem. O que não pode, vagabundo, é vocês estarem traficando aí, tirando a parte de moradores aí do bairro. Da rua, igualmente, o meu amigo aí nos informou. O que não pode, a delegacia, o quarto DIP, permitir isso, não é a primeira denúncia desse Adeus. Peço aí a minha produção, vamos entrar em contato com essa delegacia, vamos entender, vamos saber por que nada foi feito. Não é a primeira denúncia referente a esse Adeus. Eu vou começar a anotar o nome dele aqui, todo o final do programa eu vou começar a relacionar o nome desses vagabundos que andam traficando, que andam comercializando drogas, tá? Que andam comercializando drogas e nada é feito contra ele. Vamos para a próxima matéria. O homem suspeito de integrar uma facção criminosa ainda, cometer roubos em lojas da capital, foi preso na tarde desta última quarta-feira. Em um dos crimes ele teria levado, sabe o que, meu amigo? A arma de um policial militar. Coloca aqui na tela. Felipe Rodrigues Correia, de 34 anos, foi localizado no centro de Manaus na tarde desta terça-feira. Ele é suspeito de roubar a arma de um policial militar e de um vigilante em ocasiões distintas. Segundo a polícia, as armas roubadas eram usadas em assaltos e depois vendidas. A gente tem aqui mais ou menos uns 5 ou 6 roubos a armas, a seguranças, vigilantes, que ele cometeu. Dois na área do 24º, um na área do 8º DIP, mais um na área do Tarumã e mais um na área do 6º, que a gente está tendo suspeito ainda. Felipe é condenado a mais de 30 anos no regime fechado, mas teve a prisão convertida para o semiaberto, onde utilizava tornozeleira eletrônica, mas que foi rompida. A SEAC comunica de imediato já a várias execuções penais, que é quem controla a execução do apenado. E a várias execuções penais, então, emite um mandado de prisão, no caso de regressão ao regime fechado, e é inserido no nosso sistema esse mandado de prisão. Ainda segundo a polícia, o Felipe é membro de uma facção criminosa que atua no Estado. Ele vai ser encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Obrigado aí, minha amiga. Então, quero lembrar o seguinte, não só os crimes dele, mas eu quero fazer uma pergunta que eu já fiz no início da semana. Qual é a vantagem da porcaria dessa tornozeleira? Tem alguém ganhando por trás disso? Nós sabemos que o contrato com essa empresa que fornece essa tornozeleira não é de agora. Eu sei que não é de agora, é de uns anos atrás. Mas eu quero saber o seguinte, por que que continua? Tem alguém ganhando? É a empresa que ganha, paga pra quem? É porque, eu te pergunto, o que que adianta essa porcaria aí? O que que adianta? Tem algum tornozeleira aqui pra mostrar desse marginal? Não tem. O cara já foi condenado há muitos anos. Aí o cara coloca a porcaria de uma tornozeleira no pé dele, como eu costumo dizer, que não é tornozeleira. É o Wi-Fi. Que só é custo pra gente. É só mais custo. E eu quero saber também, eu gostaria que a nossa produção entrasse em contato aí com a nossa... Com a assessoria de imprensa aí da Secretaria de Segurança. Pra saber quanto nós pagamos por esse Wi-Fi aí. Tá? Vamos fazer isso aí, na próxima semana, nós já vamos ter uma resposta aqui pra vocês. Ou talvez amanhã. Talvez amanhã. Agora o marginal andava, meu amigo, com o revólver de um policial militar. Se ele assalta, se ele toma arma de policial militar, se ele toma arma de um segurança que está armado lá no posto de serviço, ele vai temer a quem? Ele vai temer a você, que é pedestre, que anda sem proteção nenhuma? Não vai. Não vai. E vamos pra outro interior? Então vamos pra Iranduba agora. Após dez dias de investigação, a Polícia Civil da Amazônia conseguiu prender um suspeito de roubar um casal de idoso no município de Iranduba. A menor do crime. Agora eu pergunto pra vocês. Sabe quem é a mentora do crime? Vocês sabem em casa? Não. Mas eu vou falar pra vocês. E o Vitor vai me ajudar nisso. Era a neta, meu amigo dele. Coloca aqui na tela pra mim. É isso mesmo. Olha só esse caso que eu vou trazer agora pra vocês. Aconteceu lá no município de Iranduba, que fica aqui na região metropolitana de Manaus. No dia 5 de abril, dois idosos com idades de 80 e 72 anos acabaram tendo a sua casa assaltada por dois indivíduos. No dia do assalto, esses dois elementos invadiram a casa, amarraram os pés e as mãos dos idosos e acabaram também agredindo fisicamente eles. E da casa, eles levaram um aparelho celular e 479 reais em espécies. Após cometerem esse crime, os dois indivíduos acabaram fugindo em uma motocicleta como nada tivesse acontecido. Foi então que os policiais lá, militares do município de Iranduba, começaram as investigações em cima desse crime. E eles acabaram descobrindo que a mentora do crime era a neta desses idosos. Olha que coisa. A neta deles que tinha apenas 19 anos e foi identificada como Fabiana Souza. Essa moça de 19 anos acabou sendo presa e, na delegacia, ela acabou confirmando todo o crime. E também entregando a identidade de um dos indivíduos que participaram aí desse assalto. E ele foi identificado como Bruno Gomes Santana, de 29 anos, que também foi preso. Olha que coisa, hein? Uma neta querendo roubar os avós por causa da aposentadoria deles. Esse casal, eles estão agora lá na delegacia do município de Iranduba e eles vão ser autuados por roubo. E a identidade do terceiro indivíduo, ela não foi identificada porque os policiais ainda estão atrás dele, estão tentando capturar. E para não atrapalhar as investigações, eles não divulgaram a identidade desse terceiro homem. Mas a polícia está no calço dele. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vitor. E eu acredito que a polícia vai encontrá-lo. Porque lá no Iranduba tem a doutora Silvia. Uma doutora, uma delegada muito competente. Ela vai colocar atrás das grades da mesma forma que colocou essa anta aqui. Ela é menor da nada, nada mais do que a neta, meu amigo. Ela sabia o que tinha, o que não tinha de valor dentro da casa do avô. Aí eu te pergunto, um celular e 400 mil reais. 400 mil. 400 reais. É motivo, por mais que fosse 400 mil, seria motivo para ela entregar o avô. Amarraram os avós. Torturaram os avós. Mas não só de notícias ruins vive aqui na mira, não, né, diretora? Tem notícias boas, não tem? Então nós vamos chamar quem? Emerson, meu amigo. Emerson Santos é aquele que traz muitas ofertas. É no Minuto Oferta. Coloca aqui na tela para a gente. Isso mesmo, Valdir. Tudo bem? Olha, Valdir, a história é a seguinte. Tu me tirou, foi que amanhã, né, a entrega dos chocolates aí. Se tu me tirou, tu já sabe, né? Nada de chocolate branco, nada de chocolate caseiro, nada disso aí, hein? Pelo amor de Deus. É o seguinte, eu estou aqui no melhor lugar, na Grande Circular. Eu estou aqui no supermercado barateiro. A economia do seu... É a economia do seu, do meu, do nosso dinheiro, Emerson. Muito bom dia para você que está na sua casa. Gente, olha aqui, mesa recheada com muitas ofertas do supermercado barateiro para o nosso cliente levar tudo mais barato. Vamos começar, olha aqui, ó. Chocolate garoto, a caixa Emerson, está R$ 6,79. Quanto? Chocolate garoto, R$ 6,79. A caixa do bombom garoto no supermercado barateiro. Leve também para a sua casa o iogurte fazendinha de R$ 1,99. Temos também a bolacha Rainha Manacá por apenas R$ 2,49. O composto lácteo, gente, composto lácteo, Natomilk, por apenas R$ 4,39. Vem para cá para o barateiro, batata portuguesa ao quilo, R$ 3,99. Supermercado barateiro, a economia do seu dinheiro. Endereço, Avenida Brigadeiro e Largo Jão, número 2472, no Jorge Teixeira, quarta etapa. Maravilha! É o seguinte, para a sua Páscoa ficar maravilhosa e também a sua Semana Santa. Ei, olha só o que preparamos para vocês aqui, ó. Duas maravilhosas, completas cestas básicas. Para você ganhar essa cesta, muito fácil. Você manda agora a sua mensagem, o seu WhatsApp para o 98202-1221. 98202-1221, está aqui, né? 98202-1221. Vai mandando a sua mensagem e também o seu WhatsApp, né? Quem não quer ganhar uma cesta dessa? Eu quero. Todo mundo quer, Emerson. Então, vem para cá, gente, por toda a loja. Você vai economizar mesmo. O preço é campeão, a qualidade é magnífica, Emerson. E as condições são incríveis. Emerson, até a próxima. E você, vem para cá. Avenida Brigadeiro e Largo Jão, número 2472, Jorge Teixeira, quarta etapa. Visite todas as nossas lojas. Supermercado Barateiro, a economia do seu, do nosso dinheiro. A economia do seu, do nosso e a economia do dinheiro da dona de casa. É isso aí, vem cá, meu, vem cá, meu fã, gosta de mim. Seguinte, bom intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, não volta? Claro que volta!